Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre perfumes que muita gente pergunta aqui nos comentários se o perfume tem validade, onde que eu posso checar a validade dos meus perfumes, ou então o que que são perfume tester, se o perfume tester é original, se eles são falsificados, ou então perguntas como também como armazenar os perfumes e tudo mais. Então hoje eu quero deixar bem resumido aqui nesse vídeo, pra quem tiver dúvida eu mesmo até vou indicar meu vídeo porque as pessoas não assistem todos os vídeos aqui do canal e aí esse aqui vai ficar como deixar seu joinha e também se inscrever aqui no canal aqui embaixo, tá gente? Aproveita e já se inscreva aí. Então gente, o que que eu posso falar pra vocês? Vamos começar sobre perfume testers. Muita gente tem dúvida, fala Flávia, tester é original? Por que que tem vários vendedores aí que tem muitos testers de uma vez? Como que eles podem mandar tanto testers assim pra uma loja pra eles conseguirem vender bastante? Às vezes tem mais de 100 testers aí, mas bom gente, nem todos compram de perfumarias aqui do Brasil, tá? Alguns compram de perfumarias de fora, que sobrem bastante testers também. Então é mais perfumes assim que estão assim no momento, tá gente? É igual esse aqui, o Good Girl do Carolina Herrera, que é isso que eu falei pra vocês que vem nessa caixa tester. Eu adquiri esse tester aqui com uma vendedora aí do mercado livre e no caso ela só tinha seis peças desse perfume aqui, tá? Que é aquele perfume lá do salto, tudo que eu já fiz até a resenha dele, tá gente? Então, ele é um perfume verdadeiro porque ele vem com tudo bonitinho, vem aqueles quatro dígitos que fica embaixo aqui dele, ó. Tá vendo aqui? Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu tenho quatro numerozinhos aqui. Então, ó, esse aqui é um perfume tester e tudo, original, dá pra vocês perceber, é só de olhar o frasco e tudo mais, gente. Porque perfumes falsos não tem aquele frasco todo delicadinho, bonitinho, bem feito, não. Eles fazem tudo ali na correria, às vezes o frasco vem com coisa faltando, borrifador ruim. E esse aqui é um outro tester também meu, gente, que inclusive eu já fiz vídeo dele também, que é o do Flora Botânica, da Balenciaga e tal. E ele veio até com lacre aqui, tá vendo, gente? Ele veio até com lacre, nunca tinha sido aberto, porque eles mandam esses perfumes assim, nessas caixas assim, mas bem branquinhas. A maioria dos testers, gente, vem em caixas brancas, tá? Porque não precisa de muitos detalhes, sendo que é um perfume pra ficar no provador, tá? Então, o perfume tester é aquele que fica no provador, pra vocês pegar o perfume, borrifar na pele e ver como que ele reage, tá, gente? É um perfume tester, é teste, é um perfume pra teste, gente. O próprio nome já diz. E esse aqui também, ó, bonitão, frasco, vocês viram resenha já, viu, gente, dele? E ele é um tester. Então, pra mim, custa mais em conta até. Se bem que, gente, tester é uma venda de perfumes que não é autorizada, tá, gente? Então, quem vende mais testers assim é quem tem contato com perfumarias, ou perfumarias mesmo. Às vezes tem muitos testers lá, não dá pra vender, porque não é um perfume na caixinha, bonitinho, desenhadinho. E daí acaba passando pra outras pessoas, em grupos e tudo mais, tá, gente? Então, vocês, até lojas, às vezes, vende também perfume tester pros clientes. Às vezes, aquele cliente conhece a fragrância, não quer muito detalhe da caixa, acaba comprando testers. Porque sai pela metade do preço, gente. Mas, gente, olha só, eu vou deixar um alerta, tá? Nem todos os testers são originais. Por quê? Você precisa saber qual que é o vendedor que tá te vendendo, tá? Porque, às vezes, eles podem te enganar. Eles podem muito bem pôr uma caixa, fazer ou, então, alguma fábrica fabricar essas caixas aqui, branca, sabe, sem muito detalhe. Isso daqui qualquer, inclusive, onde faz perfume falsos também, eles podem até ficar fazendo perfumes assim como o tester e colocar no meio dos outros testers e te vender. E falar que é perfume original, ele veio assim na caixa branca, veio com o frasco meio ruim, porque é tester. Mas não, viu, gente? Os testers, eles vêm com o frasco igualzinho da loja. O que muda é só a caixa, viu, gente? Se vocês verem algum detalhe diferente no frasco, ou então vocês consultar também o código e não bater, é porque esse tester aí que vocês estão comprando é falso, viu, gente? Então, tem tudo isso. E agora vocês devem estar com dúvida, né? Qual que é o site que eu pesquiso, então, Flávia? Eu tenho vários perfumes aqui, eu não sei se ele é verdadeiro, se ele é falso e tal. Então, ó, eu vou passar pra vocês, então, um site que sempre eu consulto quando chegam meus perfumes, tá? Antes desse site, eu sempre consultava no Cheque Cosméticos. O Cheque Cosméticos começou a não funcionar muito bem, tá? Muitos perfumes que eu tinha consultado nele anteriormente, começou a dar erro, começou a não procurar o código mais. E daí, eu achei esse outro site que é bem melhor do que o Cheque Cosméticos, porque dá pra você... eles ensinam até como se entra lá direitinho, lá no site, porque, às vezes, nem todos os perfumes vêm com aqueles quatro dígitos ali bonitinho, não, viu, gente? Tem alguns perfumes igual do CK1 que ele tem um código de barras, assim, é uma numeração maior. Então, aí nesse Cheque Fresh, que eu vou deixar até o link aqui pra vocês, eles ensinam pra vocês aonde que tá o código do perfume também, viu, gente? Então, é bem mais prático. Eu vou deixar um videozinho aqui... Bom, como vocês estão vendo aqui na tela do meu celular, eu tenho o Cheque Fresh como se fosse um aplicativo, tá? Aí vocês vão falar assim, ah, mas tem lá no Play do Google, lá dá pra me baixar? Não dá, gente. É só vocês clicar no link que tá aí embaixo aí do meu vídeo, na descrição. Aí vocês vão aqui nesses três pontinhos do lado do seu celular, quando vocês entrarem nessa página do celular, vocês vão lá, antes da configuração, vocês colocam aqui, adicionar a tela inicial. Aí vocês escrevem o nome, vai aparecer automático o nome Cheque Fresh, aí vocês cliquem em adicionar. Aí automaticamente ele vai aparecer aqui, ó, aqui no seu celular, tá? Em cima aqui. Aí vocês só cliquem no ícone, aí vai aparecer lá. Ele vai jogar você direto na página. Ó que legal. Aí você seleciona aqui, aqui tá explicando tudo como que funciona. Tá em inglês, mas só que tá bem fácil, viu, gente? Select, Select, de novo. Aí vocês vão lá, ó, e escolhem a marca. Eu vou escolher Calvin Klein, porque muita gente acha que é só quatro dígitos. Aqui, ó. Pronto. Aí você seleciona a marca, aí vocês vão lá, ó. Aqui já mostra pra vocês aqui embaixo, onde é que tá direitinho, tá vendo? Que mostra que tá no fundo da sua caixa. Depois do código de barra, tem um número que começa com LI. No caso do meu, o número, ele começa com E5, ó, E5. Quando eu tiver em letra maiúscula, até é bom vocês colocarem em letra maiúscula mesmo, viu? 699534. Pronto. Digitando o código todo aqui, igual mostrou aqui embaixo, vocês cliquem em Check e vai aparecer lá. Ele foi criado em maio de 2015, tá vendo? Validade, 10 anos, esse código repete de 10 em 10 anos da marca Calvin Klein, tá vendo? Agora vamos em outra marca aqui que tem quatro, igual no caso da Chanel. Ó, Chanel, cliquem em Chanel. Aí vocês vão lá procurar os quatro dígitos, porque aqui fala, tá vendo que aqui mostra 5002? Então, ou seja, são quatro dígitos que tem que ter ou na caixa ou no frasco, tá? Ou em ambos, e tem que bater, porque senão o perfume, ele pode ser original, mas só que foi posto em outra caixa. Ó, 7103. Porque o que importa é bater o código aqui. Olha lá. Ele foi criado em 2013 e em novembro, tá? 11 de 2013. Então, e os códigos são repetidos de 8 em 8 anos. Uns vão vir com o código aqui embaixo, tá vendo? Igual no caso do Black Opium. Outros, no caso do CQ1, vai vir com o código enorme também aqui embaixo, tá vendo? Já tem bem mais que quatro dígitos. E o Chanel vai vir o código transparente aqui em cima. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. 7103, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo, aqui, ó. Opa. É meio difícil de ver, porque fica bem cravado no frasco, tá? Bom, gente. É isso aí. Mostrando pra vocês aí como é que funciona aí esse Check Fresh. Que é muito... Nossa, é maravilhoso. Sempre quando chega algum perfume meu, pode ser até comprado em loja. Eu uso também esse Check Fresh pra me consultar de quando que é o perfume. Quando que ele foi lançado, se ele é um perfume vintage, quantos anos ele já tem. Então, esse site aí é muito bom por isso, que ele mostra quando que foi fabricado. Muita gente pergunta pra mim, assim, se o perfume tem validade, tá? O perfume, gente, bem conservado, não tem validade, viu, gente? Dura décadas e décadas. No meu caso, eu deixo eles bonitinhos no armário. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu deixo eles aqui dentro. Aqui no meu guarda-roupa. Todos os perfumes que eu uso, tá? Eu deixo ele fora da caixa. Tem algumas amostras aqui. Qualquer hora eu faço um vídeo mostrando minha coleção toda de perfumes. E aqui eu deixo as caixas e alguns decentes. Ou então, alguns perfumes também que eu não uso muito, eu deixo lá, tá? Aí eu deixo eles bonitinhos na caixa pra eles durarem muito, muito mesmo. Eu deixo tudo fechado, como vocês estão vendo. Tá? Eu guardo dentro do guarda-roupa, bonitinho ali, de madeira, tudo fechadinho. E, viu, gente? Assim, eu aconselho quem mora no litoral ou então em estados com muito calor, sabe? Estados aí, tipo Maranhão, Nordeste, que tem muito calor mesmo. É vocês conservarem ainda mais o perfume. Por quê? Porque o perfume, ele tem que ficar longe da umidade. Ou seja, quem mora perto do mar, tem aquela maresia, sabe? Aquela umidade ali do mar mesmo, que até enferruja certos objetos, às vezes. Então, o perfume é a mesma coisa, tá, gente? Se ele ficar exposto, ou então se ele ficar no banheiro, então, recebendo todo dia aquele calor, sabe? Aquela umidade do chuveiro, ele não vai durar muito mesmo, não, viu, gente? Ele vai começar a oxidar, ele vai começar a apresentar outras características, assim, de cheiro diferente. Então, gente, eu aconselho vocês não deixar os seus perfumes no banheiro por isso. Porque senão eles não vão durar muito mesmo, não, tá? Pode ser que dure um ano, pode ser que dure dois anos, mas só que eles não vão durar décadas dentro do banheiro, tá? Isso fora também que estraga o frasco, né? A fragrância que é o que interessa também, acaba se estragando. E quem mora perto da praia também, por quê? Porque aquela maresia toda lá, perto dos frascos, eles vão oxidar mais rápido, tá? Então, pra quem mora, assim, no litoral, então, perto da praia, aconselho guardar, assim, até em locais, assim, arejados, sabe? De preferência, tem até aquelas cabines que elas deixam seu perfume na temperatura certa. Eu sei que esses cabines aí que vendem são caras até, não é um preço muito acessível, mas é o melhor local pra quem mora em praia, assim, e deixar seus perfumes lá dentro, refrigerados, tá? Sei que tem muita gente que deve estar pensando, Ah, mas isso, isso eu deixava o perfume, então, dentro da geladeira, ele vai durar mais? Bom, se a sua geladeira não for muito gelada, até compensa, né? Mas só que quem vai guardar perfume, vou achar que você é louco, guardando perfume dentro da geladeira. Mas, se você tiver como comprar essas cabinezinhas, assim, que deixam o seu perfume resfriado, é uma boa ideia, não é tão barata assim, mas vai conservar o seu perfume. A você que mora em locais muito quentes aqui do Brasil. Eu tenho sorte aqui em São Paulo, que aqui não faz muito, muito calor não, viu? Então, conserva até um pouco mais. Então, pra quem mora em lugares um pouco mais frio, é sempre bom guardar igual eu faço direitinho lá no guarda-roupa, no escuro, tá, gente? Longe da claridade também. Porque a claridade ajuda também a oxidar os seus perfumes, tá, gente? Então, o perfume tem que ser guardado como se fosse uma joia, assim, bem escondido. Então, gente, essas foram as dicas aí, perfumísticas, pra vocês que amam perfumes como eu, que querem colecionar perfumes, que querem ter mais de 10 perfumes, ou 20, 30, 50. Eu tenho pessoas que têm 500 perfumes. E todos eles bem guardados, bem refrigerados, bonitinho. Então, você tendo essas dicas aí com vocês, pode ter perfume aí por décadas e décadas, viu, gente? Então, um grande beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais. Bye, bye.